Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. Um beijo de mim, que o preto não tá, tudo que sou, mais alto. A gente tem que fazer E a gente tem que fazer Quero escrever, escrever, esta canção, que eu quero-me pra sempre esperar. Quero escrever, esta canção, que eu quero-me pra sempre esperar. Quero escrever, esta canção, que eu quero-me pra sempre esperar.